Para o nosso coração nessa manhã, eu quero meditar e refletir com vocês sobre o que nós podemos aprender sobre esse tempo de pandemia, do coronavírus, quais são as lições que a palavra de Deus pode trazer ao nosso coração, o que Deus pode querer nos ensinar, permitindo esse tempo tão turbulento, tão difícil que nós estamos passando. Eu quero trazer para você cinco lições que esses dias estão me ensinando, estão me fazendo pensar, meditar, orar, e eu quero que você medite comigo sobre isso. Nesses dias de cobertura maciça, de notícias constantes, de mudanças, de costumes, de relacionamentos, de encontros das pessoas, o que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, nesse tempo, a gente reflete sobre a fragilidade do ser humano, como nós somos frágeis, e isso nos recorda o texto bíblico de Gênesis, capítulo 3, verso 19, quando o pecado entrou no mundo, e Deus diz ao ser humano que tu és pó, e ao pó tornarás, o ser humano foi feito do pó da terra, e sobre ele pesa essa verdade de que o nosso corpo é pó, e ao pó nós vamos voltar. Essa verdade pesa sobre nós. No Salmo 103, no verso 14, o salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, e a estrutura humana é pó. O salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, nesse período, nós percebemos que um vírus coloca o mundo inteiro assustado. Mesmo com todo o progresso do ser humano, mesmo com todo o avanço tecnológico, científico, como nós ainda estamos sujeitos aos vírus, às doenças, e isso mostra pra mim, pra você, que nós somos frágeis, que mesmo nós que somos discípulos de Jesus Cristo, que cremos nele, nós ainda habitamos num corpo mortal. Na linguagem do apóstolo Paulo, o nosso corpo é corruptível, é um corpo que envelhece, que adoece. Quando nós cremos em Jesus, não significa que nós nos tornamos anjos, ou super-humanos, ou pessoas de aço, não. Nós ainda habitamos num corpo que envelhece, que degenera, que morre, e esse vírus, o coronavírus, ele nos lembra isso. Com toda a pretensão humana, com toda a soberba humana, com toda a arrogância humana, ele precisa nos lembrar que nós somos frágeis, que basta um vírus pra colocar a economia do mundo em colapso, que com toda a jactância e presunção e arrogância do homem, nós somos frágeis. Você e eu, o nosso corpo é pó, que nós ainda vamos tornar o pó se Jesus não voltar pra nos levar à nossa materialidade, à nossa carne, ao nosso corpo. Nós cremos que ele vai ressuscitar no final, mas, por enquanto, nós ainda somos pó, nós somos humanos. Então, a fragilidade da vida, ninguém, ninguém pode se arrogar à presunção de que está imune, isento. Você pode ser crente, você pode ter fé, mas, enquanto você habitar nesse corpo mortal, nós estamos sujeitos. Se o Senhor permitir, estamos sujeitos a vírus, bactérias. Se a vontade do Senhor Deus permitir, nós podemos contrair isso. Ninguém está imune, nem isento, nem livre de fugir da sua fragilidade humana. A segunda lição é sobre a imprevisibilidade da vida. Tiago diz, no seu capítulo 4, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Tiago está dizendo, como é que você pode se arrogar que amanhã, depois de amanhã, você vai viajar, vai fazer negócio, vai comprar, vai gastar. Você é como um sopro, a neblina. Quem é que pode prever? Tiago está dizendo, a vida é imprevisível. E o coronavírus aí está dizendo para nós, olha, as nossas jactâncias, as nossas pretensões, nós não conseguimos saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Como é que você pode prever, dizer, determinar? Como é que você pode querer controlar o futuro? Vem aí um vírus e coloca todas as empresas aéreas assustadas, paradas, fronteiras fechadas, para mostrar para nós que a vida é imprevisível, que ainda que a gente precise planejar a vida, é certo ser previdente, nós não temos esse poder todo, nós não somos capazes de determinar, nem dirigir o futuro. É Deus que sabe, diz Tiago, é Deus que permite, é Deus que protege, é Deus que abençoa. Então a vida é imprevisível, saiba lidar, não fique extremamente contrariado, nervoso, frustrado, não fique angustiado com isso, porque Jesus já falou que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Não andeis ansiosos, você não pode controlar, determinar, nem a sua preocupação pode mudar alguma coisa. Jesus diz, aprenda a confiar em Deus hoje, e entregue o amanhã nas mãos de Deus, porque basta cada dia o seu próprio mal. A vida é imprevisível, é a imprevisibilidade da vida, é a fragilidade humana. Nesses últimos anos, um dos livros que mais venderam no mundo, ou pelo menos três livros, de um historiador intelectual israelense, Iuval Noah Harari, e ele escreveu um dos livros dele, tem Sapiens, uma breve história da humanidade, e escreveu O Homo Deus, uma breve história do amanhã. Esse livro eu estou lendo, e nos primeiros capítulos ele diz que a humanidade praticamente já venceu a fome, a guerra e as pestes. E ele ali faz uma previsão, como estudioso, que a humanidade agora vai começar a se deter e pensar, no próximo passo é a imortalidade. O nosso próximo passo da humanidade é a imortalidade e a divindade, que agora já há recursos, dentro de alguns anos os seres humanos vão viver 300, 400, 500 anos, diz esse historiador. E é muito irônico que o livro dele, que está aí vendendo muito, saiu há pouco tempo, com essas previsões extremamente otimistas, e talvez pretenciosas, de que a humanidade superou as pestes. Aí vem um vírus, e alastra aí as potências econômicas, China, Europa, e diz, olha, o ser humano não conseguiu vencer ainda, e o ser humano não é imortal, como ele diz lá, que a morte é apenas uma falha técnica, e agora os estudiosos vão conseguir eliminar essa falha, e o coronavírus vem para dizer, olha, nós continuamos, a humanidade continua sendo frágil, a humanidade e a história da humanidade é imprevisível, ninguém consegue determinar, ninguém consegue controlar, ninguém, só o soberano Deus, só o soberano Senhor, que é capaz de dirigir, controlar, e dizer o que vai acontecer, só ele sabe dessas coisas. Então, tudo isso é para baixar a bola, a pretensão, o orgulho, tanto dos incrédulos céticos, e ateus, e até mesmo a pretensão de crentes, que acham que eles estão isentos, imunes, e não precisam de tudo isso. Diz, olha, a sua vida é frágil, a vida é imprevisível, e em terceiro lugar, o que nós podemos aprender? Nós precisamos aprender a necessidade da bênção, da proteção e da presença de Deus. O Salmo 127 diz, olha, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os construtores, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme, o que o salmista está dizendo é, olha, nós devemos fazer a nossa parte, mas nós precisamos, nós necessitamos da bênção de Deus, da proteção de Deus, da presença de Deus, sem ela, os nossos esforços são inúteis, sem a bênção de Deus, o nosso trabalho é vão, sem a bênção de Deus, tudo é vaidade, então nesse momento de crise, nós precisamos lembrar que nós necessitamos de Deus, é hora da humanidade reconhecer a sua pequenez, a sua finitude, e voltar-se para o Senhor, e dobrar os seus joelhos, e buscar a presença de Deus, e buscar a bênção do Senhor, que é Ele quem nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra, e a nossa vida está debaixo da sua bênção, está debaixo da sua mão, é na hora da extremidade humana, é na hora que os recursos humanos se esgotam, que surge a oportunidade divina, é nessa hora que nós devemos reconhecer, que nós precisamos de Deus, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos negócios, na economia mundial, é essa hora que nós devemos dobrar os nossos joelhos, e voltar-se para o Senhor, com intensidade, com intencionalidade, com sinceridade, e buscarmos a presença dEle, o livramento dEle, a proteção dEle, o cuidado dEle, a provisão dEle, quem sabe, tudo isso está acontecendo para a humanidade, dobrar os seus joelhos, e voltar-se para Jesus, e voltar-se para Deus, e abandonar a sua presunção, a sua arrogância, de confiar nos seus recursos tecnológicos, humanos, bélicos, de confiar na sua capacidade humana, e voltar-se para Deus, com humildade, com sinceridade, e reconhecer a nossa necessidade de Deus, essa é a terceira lição, quarta lição, que eu quero deixar para você, nessa manhã, é a responsabilidade, dos servos de Deus, Jesus falou assim, a responsabilidade dos discípulos, Jesus falou para os discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, e a luz tem que ficar no alto, para iluminar, para brilhar, disse Jesus, e vocês precisam, deixar a luz de vocês, as boas obras de vocês, brilharem, para que as pessoas, vejam, as boas obras em vocês, e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus, nessa hora de crise, é a hora dos servos de Deus, os discípulos de Jesus, assumirem a responsabilidade, de abençoar o mundo, de servir as pessoas, de proclamar, e viver atos de bondade, de solidariedade, de generosidade, é a hora de abandonarmos, o egoísmo, de abandonarmos a presunção, de reconhecermos, que estamos todos juntos, e somos todos iguais, o vírus não faz distinção, de classe, de cor, de raça, ou de religião, todos são vulneráveis, e esse é o momento, da igreja mostrar, o amor de Deus, através de bondade, generosidade, serviço, esse é o momento, nos dois mil anos, de história da igreja cristã, foram nos momentos de calamidade, de tragédia, que a luz dos cristãos, a luz dos discípulos de Jesus, brilharam mais forte, socorrendo os necessitados, auxiliando, é hora da igreja, então, quando as autoridades médicas, as autoridades políticas, pedem a igreja, para que fechem as suas portas, nós estamos fazendo isso, por amor à cidade, por amor às pessoas, por amor às ovelhas, eu nunca, fechei a porta da igreja, que eu sirvo, nunca na minha vida, e essa é uma das decisões, mais difíceis, que nós temos que tomar, mas nós estamos fazendo isso, por amor às pessoas, por amor aos idosos, por amor à nossa cidade, porque nós não queremos propagar esse vírus, nós não queremos fazer o mal a ninguém, é por isso que nós vamos fechar as portas da igreja, numa atitude inédita, mas nós estamos fazendo isso por amor, por amor às pessoas, que nós pregamos o evangelho, é hora de deixar nossa arrogância e presunção, de acharmos que nós estamos imunes e isentos, porque o vírus não faz distinção, o que nós fazemos agora é orar, é servir, é abençoar, é sermos solidários, é orar pelos médicos, pelos enfermeiros, é ajudar as autoridades naquilo que for possível, é nos colocar à disposição, é deixar de ser egoístas, é não ir para o mercado lá e comprar tudo, comprar todo o álcool em gel, é nessa hora que nós devemos repartir, é nessa hora que a luz de Cristo brilha mais forte, que nós socorremos aqueles que precisam, aqueles que não têm condições, que são mais vulneráveis à sociedade, é nessa hora que nós precisamos repartir o pão, distribuir cestas básicas, ajudar aqueles pequenos negociantes que vão perder, todos vão perder nessa crise, mas aqueles que têm mais necessidade, é comprar do pequeno, é comprar daqueles que precisam, é fazer uma economia solidária, e ajudar aqueles que mais precisam, nessa hora nós precisamos abandonar o egoísmo, abandonar o egocentrismo, deixar de olhar só para nós mesmos, e a igreja assumir a sua responsabilidade da solidariedade, da bondade, da generosidade, da oração intensa, da intercessão, da intercessão pelas pessoas que estão mais sujeitas a serem contagiadas, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, clamarmos a Deus por eles, intercedemos ao Senhor pelos idosos, por aqueles que sofrem mais, então meu irmão, minha irmã, nessa hora é hora da gente assumir a responsabilidade, a responsabilidade que é minha, que é sua, de evitar transferir, propagar esse mal, mas pelo contrário, contagiar com o amor, com a esperança, com a fé, contagiar as pessoas com a convicção de que o Senhor reina, que Ele é soberano, contagiar as pessoas não com pânico e com medo, mas encher o coração de fé e de bondade, e que a luz de Cristo brilhe, essa é a quarta lição, e quinta e última lição, é nessa hora, de tanta tragédia, tristeza e tanta perda, em vários sentidos, e perdas de vidas, é que nós precisamos nos lembrar do valor da eternidade, nós lembramos da fragilidade da vida, a transitoriedade da vida, a necessidade de Deus, a responsabilidade do cristão, mas nessa hora nós estamos pensando na eternidade, pensando que a nossa vida aqui é passageira, que nós temos apenas algumas décadas de vida, mas é nessa hora que nós reconhecemos que a nossa vida foi feita para a eternidade, que Deus pôs eternidade no coração do homem, e o ser humano vai andar procurando, mas nós só encontramos descanso e segurança no próprio Deus que é eterno, que é eterno, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus, antes que o mundo existisse Ele é Deus, e Ele continua sendo Deus, e Deus não entra em crise, e Deus é o soberano Senhor, e é nessa hora que nós precisamos lembrar do que o apóstolo João escreveu em 1 João 2, 17, o mundo passa, e a sua concupiscência, a vaidade desse mundo, as coisas desse mundo passarão, as pretensões humanas, os prazeres humanos, os desejos humanos passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, o mundo passa, 1 João 2, 17, e as suas vaidades e concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre, o nosso corpo passará, mas o nosso espírito, viverá eternamente com o Senhor, é por isso que Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus veio a esse mundo, para nos dar a vida eterna, a certeza que o nosso corpo, voltará ao pó, mas a nossa alma, viverá eternamente com o Senhor Jesus, nesse tempo de mortandade, de más notícias, você precisa crer em Jesus, que veio a esse mundo, para nos dar esperança, a certeza da eternidade com Deus, nossos dias aqui na terra, nós não sabemos quantos são, mas nós sabemos que aqueles que confiam, que creem, que entregam a sua vida para Jesus, esse vai viver eternamente, esse tem os seus pecados perdoados, esse viverá com Deus, na eternidade para sempre, naquele lugar, que não haverá nem choro, nem morte, nem doença, nem maldição, nem pecado, naquele lugar, que não haverá mais tristeza, nem saudade, nem separação, naquele lugar, da bem-aventurança eterna, da alegria plena, da paz perpétua, da satisfação profunda, naquele tempo, naquele dia, nós viveremos, e provaremos, a vida plena, abundante, eterna, ao lado de Deus, essa vida eterna, nos é dada já, agora, e a eternidade, se chama, Jesus Cristo, ele é a nossa segurança, ele é a nossa paz, ele é a nossa esperança, ele é a nossa alegria, você precisa crer nele, você precisa confiar nele, aquele que morreu na cruz, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que subiu aos céus, aquele que vive, reinando e governando, à direita de Deus Pai, e aquele que voltará, brevemente, rapidamente, ele voltará gloriosamente, e você precisa crer nele, nesse tempo de mortandade, nesse tempo de insegurança, nesse tempo de coronavírus, é hora de você voltar-se para Jesus, de você reconciliar-se com Deus, de você dobrar os seus joelhos, de você confessar os seus pecados, de você reconhecer a fragilidade da vida humana, de você abandonar a arrogância, a presunção e o orgulho, de você abandonar os seus pecados, dobrar os seus joelhos, e entregar a sua vida para o Senhor, Jesus Cristo, recebê-lo como seu salvador, como seu único Senhor, crer nele, e receber o perdão dos seus pecados, e experimentar a segurança da vida eterna, o testemunho interior do Espírito Santo, que nós somos órfãos, nem bastardos, nós somos filhos de Deus, e você vai estar seguro, nas mãos de Jesus, que ainda que nosso corpo aqui experimente a morte, nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo, na glória celestial, nós não sabemos, você está preparado, o profeta diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, você está preparado para encontrar-se com Ele, você crê em Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor, faça isso hoje, arrependa-se dos seus pecados, creia nele, receba o perdão, receba a salvação, receba a vida eterna, creia que Jesus está com você, tudo isso vai passar, os vírus vão passar, as vaidades vão passar, esse mundo vai passar, mas aquele que é de Jesus, viverá eternamente. reflita, reflita na fragilidade da vida, reflita na imprevisibilidade, reconheça a necessidade da bênção e da presença de Deus, receba a sua responsabilidade como filho de Deus, e creia na eternidade. Nosso Deus e nosso Pai, que esta palavra traga alento, traga fé, traga esperança, que o Senhor faça com que muitos que estão afastados, afastados, longe do Senhor, no meio dessa crise, eles possam dobrar os seus joelhos, e voltar-se para Jesus, e recebê-lo, e aceitá-lo, como o único Salvador, o único Senhor, e receber o perdão dos pecados, e o presente da vida eterna. Tira, ó Deus, todo medo, todo pânico, toda insegurança, dá-nos precaução, dá-nos prudência, dá-nos responsabilidade, e, sobretudo, dá-nos essa fé, essa confiança inabalável, que no Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, ó Pai, e livra a nossa cidade desse mal, protege o nosso país, e age, para que essa pandemia, possa levar a humanidade, a se dobrar diante do Senhor, e reconhecer a necessidade do Senhor, e da sua salvação, e da sua proteção. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.